Uma dupla foi presa, suspeita de tráfico de drogas, no fim de semana em Caratinga. Mais de 30 barras de maconha foram apreendidas durante uma ação policial realizada na rodoviária da cidade. Ô gente, que tanto de droga que foi apreendida esse fim de semana, hein? A Alessandra vai contar pra gente de Caratinga. Você tem detalhes dessa ocorrência aí, Alessandra, por favor? Ei, Nico, tem um detalhe sim, Nico. Essa apreensão foi durante o sábado. A polícia descobriu que um carregamento de entorpecentes vindo do estado de São Paulo, com destino à cidade de Caratinga, estaria sendo trazida por um passageiro de um ônibus de transporte interestadual. A polícia montou o cerco e descobriu que era uma mulher, né? Essa mulher que estaria trazendo aí todos esses entorpecentes que a gente vê aí nas imagens. E essa mulher foi abordada quando ela entrava no táxi. Na mala de viagem dela estavam 32 barras de substâncias que a polícia acredita se tratar de maconha. E um detalhe, o homem que estaria aguardando por toda essa droga já é um velho conhecido da polícia. Inclusive, ele era investigado já pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O Anderson Lopes, que é tenente da Polícia Militar, ele fala sobre essa ocorrência, ele dá mais detalhes pra gente. Vamos ouvi-lo? O veículo que chegaria da cidade de São Paulo, nós tivemos a identificação que seria um veículo de uma empresa de transporte rodoviário. Fizemos o acompanhamento desse veículo, até mesmo a chegada aqui. Procuramos acompanhar pra ver se derrubar em algum dos mandantes que a gente tinha como indicados. E se chegariam até a rodoviária, né? Nenhuma dessas pessoas chegou. Notamos a pressa dela logo depois que ela desceu do ônibus pra fazer esse transporte do ônibus até um veículo de aplicativo, um veículo com a mala muito grande. Nesse momento, nós realizamos a abordagem e logo assim que nós abrimos a mala dela, foi identificado as... depois contabilizada, né? 32 barras de substânio semelhante de maconha. Ela caiu... começou a chorar, declarou que estava desesperada, fez isso no momento do desespero da vida dela. Não colaborou com nenhuma informação, né? Mas como nós tínhamos muitos detalhes, a gente conseguiu trabalhar com as informações que nós tínhamos mesmo, né? Essa mulher era nova pra gente, nós desconhecíamos a qualificação dela, depois nós identificamos o endereço dessas situações, deslocamos o endereço dela pra fazer verificação. E nessa espera, aparecia um dos alvos que nós tínhamos como mandante, né? Identificado esse alvo, tendo certeza que foi ele, foi feita a abordagem. O rapaz não soube explicar o motivo que ele estava fazendo lá, mas como nós recebemos o anúncio um pouco, mais completo com informações, o que nós temos a concluir é que a pessoa que comparecia no endereço dela, aguardando ela, estava aguardando ela chegar com essa carga de droga pra ser entregue a ele. Então, acabamos de ouvir aí o tenente Anderson Lopes, que deu outros detalhes a respeito dessa ocorrência. E no final das contas, esses dois suspeitos, né? Esse homem e essa mulher foram encaminhados para a delegacia. E aí, com toda certeza, Nico, essa apreensão deu aí um impacto, né? Representou um impacto importante no tráfico de drogas ali daquela região de Caratinga. Nico, é com você. É, 30 barras de maconha. Eu tô falando assim, teve muita apreensão, né? Sinal que tá tendo trabalho. Mas me chama a atenção pra outra coisa, a quantidade de droga que circula aqui na nossa região, né? Impressionante. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Alessandra.